E aí pessoal do YouTube, só de boa? Estamos aqui com o teste do Free Fire no Xiaomi Redmi 7. Bora lá para o teste. Pronto galera, estamos aqui no lobby e vamos às configurações aqui. Ele setou no Ultra, só que ele deixou o FPS normal e brilho, hein? E clássico aqui. Eu alterei para o FPS alto e brilho. E lembrando que ele não tem a opção sombra. E é isso aí, as configurações, hein? Bora lá, tá tudo topado. Vou botar squad, vocês gostam de ver squad e ver se trava, né? Vou chamar uma amiga aqui, o resto que pegar é aleatório. Bora lá então. Let's go, come on. Let's go, come on. Let's go, come on. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.